Mantenha-lhe aprovado. Ei, eu acho que a minha pessoa parece o Edadarco. Estes gás são guardas anões. Estes gás parecem os metaleiros meus. Aquele tipo se aproxima. E você é? Eu sou o Sun. O que é que é expectável criatura como você? Só paz e amor. Ele tem este aspecto exótico, mas ele é boa pessoa. Ele está aqui no Underdark como nós e estamos a tentar arrachar a forma de ir embora. Então, e tu? Equipo! Equipo! O que é que vocês têm que valha a vossa liberdade? E eu começo a ir buscar aquele loot que a gente ainda está a usar. E o gajo olha aqueles séculos que vocês têm brilhantes. Esses personagens... Eu pergunto ao Emad se é normal este tipo de hospitalidade. A gente pode perguntar isto de madeira telepática. Temos aí o nanolefatos. Não, não é normal, mas não me parece a altura para discutirmos isto, não é? Aqui atrás dele materializam-se tipo, puff, dois guardas. Ah, problema agora lá. Sem stress. Podem seguir. Então e nós também podemos? O gajo é de todos partidos. E eu disse aos meus colegas que eles podiam seguir. Sim, sim. Nós estávamos no meio de uma conversa. Por acaso estávamos na parte da conversa em que você perguntou o que é que podíamos dar-lhe para podermos seguir caminho. É dar só assim ou os seus colegas também têm direito? E você depois partilha com eles, eu não percebi bem qual é que é a dinâmica aqui do... Caralho, esse cara é que temos fodido! Não, 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 não. Estava mesmo já agora para pagar e para seguir caminho. Agora não vejo problema nenhum. Bem, malta, é melhor jogarmos connosco porque parece que isto vai correr bem. Porto, estes gais são só deficientes. O Brian está só a revirar os olhos, ficou vontade de disputar um monte de chapadeus a estes jogadores. Já não pode lutar. É uma milícia organizada. Estou a mexer presos aqui. Mas temos que usarmos de estar a fazer merda logo assim pisarmos terra. Malta, ok. Desculpem lá. Nós começámos isto no pé errado. Estamos aqui a chegar. Queríamos só passar aqui a noite na taberna. Pedimos desculpa de incomodar. E se for preciso pagar uma portagem, é normal em várias cidades. Ou seja, o Brian não está tipo a dizer que quer ter um suborno. É só tipo, pronto, pagar uma portagem, uma merda qualquer. Pronto. Se for preciso, nós temos aqui algumas coisas que possamos pagar como tributo à cidade. E peço imensa desculpa ou qualquer coisa. Tributo, portagem. Não existe aqui. Foi a última brincadeira que vocês fizeram. Sim, senhor. E encontrar lá aquele do amigo Azul das barras. Claro, claro. Ouviu? Vamos lá. Calma-te lá um bocadinho. Mesmo que eu não acho que ele tenha feito nada de mal, não é? Não acha, sabe? Que estes gajos são todos deficientes. Os gajos começam a dispersar. E ele vira para trás quanto é aqui e diz assim. Nem meio motivo. Sim, senhor. Um deles diz ao Gorlack. Eu vou ficar por aqui por perto para evitar que haja problemas. E o Gorlack tipo mete o capacete. Beste. Há crias de suborno. Lá vai para o caralho. Olha, imagina o outro todo revoltadinho que me tinha ganho o suborno e eu fazer-lhe vestinhas na cabeça. Era capaz de dar merda. Dizem, porquê que não abriste logo com isso? Quero um suborno. Tá bem. Unzip-se. Olha aí. Uma merdinha de carne. Quero. Isto é um reino. Quem manda nisto é o Deep King. É o nome dele. Deep King. Bom nome. Existe um clã que é os Keepers of the Flame. Eles cuidam do Wormsmith, que é o dragão que mantém todas as forjas da cidade assentadas. Ah, eles têm um dragão de cave. E tu vês que a cidade está boa e segmentada. Por exemplo, vocês estão num sítio onde podem entrar os estrangeiros. Mas não vês nenhum estrangeiro a passar destas barreiras. Pronto. Tenho só cuidado para mantê-lo no profile e tal. Stay on the good path, brother. Eu chamo-lhe brother. Eu sei que ele é um dwarf. Eu sou um elf, mas eu chamo-lhe brother ainda mesmo. E o gajo, tipo, cumprimenta-te. Agarra-te assim no antebraço. Aperta-te a mão com força. Assim, com respeito. O gajo faz o mesmo a todos. Quando vai apertar ao Mr. Duncan no Mr. Duncan, ele tem uma força e levanta-o do chão. E pronto. E o vosso colega vai-te dirigir aqui numa porta, identifica-se e passa para a casa dele. Exatamente. Quero ir para o bazar. Ao bazarão do continual. Ok. Vocês começam a chegar aqui ao bazar. Vem aqui uns tipo Nones. Alguns draw. Uns derro. Um orco por outro. É uma pazada de órgãos. Pronto. Aqui ao fundo. Uma criatura a passar um bocadinho exótica. Tem um chapéu. E no chapéu tem dois tentáculos de polvo cozidos. É o Barbosa. E quando vocês olham para ele, um gajo bem rápido entrar aqui com um aile qualquer. Desaparece. Temos mil de gold em perlas, o que é trogar isto por golo. Esta está aqui um bocado arriscada. Oh, Sana. Então peraí. Realmente a razão é estar aqui na tarde de qualidade. E mostro-lhe a perla. Para a perda, olhe para o gajo. Passo o mending. Não me parece estar arriscada. Parece. Ok. Contrafacto, senhor. Menos. Vocês são clientes difíceis. Sim, senhora. E vai estar aqui tipo um sapelhão de gold. Olá. O senhor está interessado em comprar-nos aqui uns itens espetaculares que vai conseguir vender pelo dólar ou pelo triplo do preço. Tal é a raridade dos mesmos. Sim, com certeza. O sabor bom material. Está sempre interessado. Nós temos aqui um Smuldron Green Male e dois magical maces. Hum. Gostaram? Até fumo. Olha, deita fumo. Isso é um efeito especial. Os inimigos até ficam com a visão turva. Como eles conseguem se arretar? O Isaac está a fazer uma dança boega aí lá atrás, ou não? O Isaac dá o guidance. Estavas a falar no Isaac e eu pensava assim, porque é que o Isaac devia-te fazer alguma coisa? Quem é que é o Isaac? Foda-me, o Isaac sou eu. Olá, então. Tanta poteira junta. Olha, atenção. Isto é raríssimo. Com essa lábia toda. Não é lábia. Estes são as coisas que não elas são. Eu sou uma pessoa vivida. Então vá, ouça. Ouça. Estamos lá a 45 de golpe. Vá. Mas você não está a perceber. Vá, aceita o golpe. Deixa de chatear o ovo. Pelo do dobro ou pelo triplo do preço. Estou a falar, você vai conseguir vender isto também por 100 ou 150 de golpe. Um pouco mais do que alguns minutos depois. Entra aqui alguém neste mercado. Estão as bancas todas completamente normais. Qualquer pessoa que olha a volta... O gajo está com a mão na cabeça. Oh, meu Deus, menina. Quanto é que era para a perda da armadura? 60... Não, 60 não pode. Eu vou considerar-se o olho e vender a outro colega, se eu que esteja disposto a pagar, porque isto realmente vale. 15 minutos depois... O gajo que virou toda a antitipo dá os 60 de gole da Ana. Vá, menina, por favor, não me massacre mais. Soon after... Antes que a Ana volte, para a gente amassar mais o homem, eu mostro-lhe os dois séptores brilhantes e diz assim... Então eu, Zé, estes aqui, quem é que acha? 20 golos de cada um. Há algum destes gajos aqui que vende alguma espécie de antitipo, por causa de o tipo de Poison... Ah, mas tive tudo para começar. Estou quase um ano a seguir também que uma armadura para quando eu não me consegui transformar em... Potions of Healing, pôr. Sim, um wooden field. Eu quero spellhooks. Eventually... A gente agora ia ao Wander, ou Yuri queria ir à taberna, né? Yep. Vambora lá.